Obrigado Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, só um comentário, o PSD ainda não percebeu que o que levou o país à situação chamada de bancarrota não foi o investimento público, foi precisamente o setor financeiro e a sua destabilização provocada pelo roubo, protagonizado pelos seus próprios acionistas e pelos banqueiros. Sr. Secretário de Estado, algumas questões sobre o novo banco, mas antes do novo banco também sobre o setor segurador, que se relaciona da forma que sabemos com o setor financeiro, aliás integra o setor financeiro, e sobre essa matéria que medidas tem o Governo vindo a tomar no âmbito do acompanhamento, nomeadamente à concentração de propriedade no setor e à utilização que tem vindo a ser feita, quer das garantias, quer dos fundos de pensões vários, que a pouco e pouco também começam a ter gestão por entidades fora do país e que representam uma fatia da riqueza e da poupança nacional muito assinalável. Sobre o novo banco, e aqui também se inclui o novo banco vida que se integra no ramo segurador, Sr. Secretário de Estado, que acompanhamento é que tem feito o Governo do processo que tem vindo a ser conduzido pela administração do novo banco e pelo fundo de resolução que dita no essencial a diminuição do negócio do novo banco com grande sacrifício dos trabalhadores, aliás, que recai principalmente sobre os trabalhadores que são precisamente aqueles que em nada contribuíram para a situação do novo banco atual, ou seja, em nada contribuíram para que o BES tivesse tido o desfecho que teve e para que o Estado tivesse que intervir no novo banco. Mas são precisamente esses que agora estão a pagar a fatura dos desmandos e das aventuras dos seus patrões. Sr. Secretário de Estado, é preciso salvaguardar os direitos destes trabalhadores e é preciso mais do que isso que o Governo zel pela legalidade e pelo respeito desses trabalhadores. Porque o que a administração do novo banco está a fazer, a usar a chantagem e a pressão sobre os trabalhadores para que aceitem despedimentos encapotados sob a forma de rescisões voluntárias, não pode merecer da parte deste Governo qualquer apoio ou sequer silêncio. E ao mesmo tempo também lhe pergunto sobre a perspectiva para o novo banco. Já foi aqui dito que o Governo não enjeita nenhuma possibilidade, que o Governo não nega nenhuma possibilidade. Mas Sr. Secretário de Estado, o que é preciso compreender é que se entregarmos o novo banco, independentemente do preço que venham a pagar por ele, a um acionista privado ou a um grupo privado, é mais que certo que esse grupo privado continuará as práticas que caracterizam a banca privada. Não vamos ficar à espera que os banqueiros digam já temos que chegar. Nunca ninguém viu um banqueiro dizer já temos que chegar, porque a sua natureza consiste precisamente em acumular e em concentrar ainda mais capital. E portanto as práticas continuarão, serão perpetuadas no interior do novo banco. E o mais certo é que independentemente de quem o compre daqui a alguns anos, estejamos novamente confrontados com necessidades de capital, com desvios de recursos, com concessão de créditos em garantias, porque é isso que a banca privada faz. Essa é a sua matriz, é a sua genética, digamos assim. E portanto, a manutenção, a possibilidade que temos neste momento de manter este banco na esfera pública, com um custo que não irá além daquele que já foi gasto, com um custo que não irá além daquele que já foi assumido, deve ser assumida não apenas como uma possibilidade, mas como uma prioridade política para assegurar o controle daquele banco, mas também para preservar a sua posição estratégica no sistema financeiro português e no financiamento à economia. Termino, Sr. Secretário de Estado e Sra. Presidente, com uma nota sobre a supervisão. PSD fez aqui questão de dizer que a solução está na supervisão. O Banco de Portugal é a supervisão, Srs. Deputados. Ou não têm visto as comissões de inquérito... Já ultrapassou largamente o seu tempo. O Banco de Portugal está mesmo a acabar. Ou não têm visto as comissões de inquérito sobre a banca, que já vai em cinco, está na altura de verem, ou então estão a querer mascarar o problema. É que a supervisão é aquilo que ali vemos, Srs. Deputados. Sabem sempre tudo e não fazem nada. E na maior parte das vezes têm mesmo o descaramento de dizer que não sabem nada. Obrigado. Obrigado.